Fala galera, beleza? O que que eu tô falando? É o Carlos e hoje eu tô trazendo mais um videozão insano aqui pro canal, então deixa o like aí, mas se inscreve, tô caindo, já tem dois caras aqui com nós, na casa central, desculpa a voz galera, era pra me ter narrado esse video aqui bem mais cedo, só que não deu tempo, tive que ir pra igreja, então o video saiu bem tardão mesmo, mano. Tem cara aqui, já vou dar uma esperada aqui, mano, e já já vou falar sobre essa capa super chamativa aí, ó, o cara tá vindo de bocão, velho, já deu uma bala aqui, foi tudo na parede, deu outra bala aqui, nossa senhora, quase morri, quase que eu perco o video já, mentira, não ia perder porque só tinha duas kills, mas o ping tá muito trollão galera, tipo, só fica 400, 200, fica muito chatão, fica meio chatão isso aí, velho, mas só desiste os fracos, mano, mesmo com internet ruim, e nós tá aqui sempre postando os vídeos, tem vezes que eu fico o dia inteiro tentando gravar e não consigo, então, tamo junto é nóis, obrigado a todos. Galera, amanhã, meu aniversário, e... não, amanhã não, dia 14, hein, dois dias depois do dia das crianças, galera. Peraí, deixa eu só matar esse cara aqui. Ó, tá ali parado, o cara tá deitado, ele tava tomando bala do outro lado, parece que ele não subiu o capa. Mano, meu aniversário é dia 14, mano, aí, é, eu vou fazer uma live, ou uma, é, ou uma... Nossa, mano, eu dei os cortes muito rápido, até nem deu falar aqui, mano. Eu vou fazer uma live, mano, ou um video, mas eu tô pensando mais em fazer a live mesmo, porque os inscritos pediu, é, mais a live, então é melhor eu fazer a livezinha insana, Porque eu acho que a live também, mano, vai ser melhor, porque eu posso interagir e jogar com vocês, salas personalizadas. E também, mano, se Deus quiser, eu vou tapar a internet boa aqui em casa, tem um cara aqui, ó, ó, esse gelo, mano. Depois que eu parei de passar o creme, mano, na moral, ficou muito ruim, mas dá pra jogar de boa. Galera, o assunto que eu tava falando aí, não faça mais isso, mano, é o creme, mano. O óleo que você passa na tela do seu celular aí, mano, que absorve, mano, querendo ou não, mano, absorve a tela e absorve, mano. A não ser que você use uma película de vidro, mano. Agora, se você joga no telefone e passa creme todo dia, mano, é muito perigoso, mano, queimar o LCD do celular, mano. Eu parei mesmo, mano, depois que eu fiquei sabendo disso aí, aconteceu com um colega meu. E depois que aconteceu isso aí, mano, nunca mais eu passei creme, ficou mó, tipo, ficou muito seca a tela, mano. Mas eu aumentei a DPI aí. E, mano, vou ter que tá desenvolvendo outro método aí, véi. Ó o cara aqui, vou dar um capão nele. Tem que tá desenvolvendo outro método e vou trazer aqui no canal, mano, porque... Ó a capa. Como o meu celular não tô com película de vidro, mano, é muito perigoso. Porque quando você passa creme, mano, aquela substância ali, mano, vai pra algum lugar, mano. E esse lugar aí pode ser a tela, tipo, absorve. Então, mais cara aqui. Eita. E aí, vai tomar uma balinha de capa. Mano, tá muito fácil as ranqueadas, mano. Dima 2. Só vem boot, véi. Só tá tendo graça agora no jogo, mano, depois que a gente pega mestre, ele joga a X-Trainer mesmo, mano. Com X-Guild aí. Que tá maluco, mano. Então, galera. Aniversário, eu vou fazer uma livezinha insana, mano. Então, eu preciso de todo mundo lá. Acho que vai ser 2 horas da tarde. Tô decidindo ainda, mano. Vou pôr lá no meu Instagram, que é underline carlos eduardo. Peraí que vou pôr ali na tela aí agora. Galera, o Instagram tá aí, ó, underline carlos eduardo, mano. Então, tamo junto, é nóis. E, galera, eu ganhei essa vampira, mano, com um ticket, véi. E eu fiquei meio triste com o jogo aí, mano. A única roupa rara que eu tinha voltou pro jogo de graça, né, que é o Elfo Nevado, mano. E tem umas combinações top lá no canal do Ladinho 7, cara passando de jipe, mano. Meu Deus. Outro passando de carro aqui, eu vou seguir eles. E, galera, é... Como eu tava dizendo, mano, eu vou fazer uma live insana, mano. Acho que vai ser 2 horas da tarde, dia 14, mano. Vai de umas 2 até umas 5 horas. É... Sei lá, 4 horas. Vou tentar fazer um tempão de live aí. E obrigado mesmo, mano. Eu precisava ir da presença de todo mundo, mano. Então, ativa o sininho aí, mano. Pra chegar a notificação, mano. Se você não ativa o sininho, nem deixa o like, não vai chegar a notificação, mano. Então... É... Pera aí. Aí, voltei. Então, galera, é... E o que eu quero falar no assunto hoje, mano. É esse creme que você passa na tela, mano. Pra ficar mais liso. Você acha que eu não sei, né? Você passa o creme aí, mano. A tela absorve, mano. Fica muito... Meu Deus, mano. Queimou o celular do meu amigo, mano. Foi 250 reais pra poder... Trocar a peça, mano. Só acho que o celular dele não é da Xiaomi, né, mano? Que não tem um conserto específico aqui no Brasil ainda. Mas... Tamo junto é nóis. Galera, o cara aqui, ó. Ah, mano. Olha isso, mano. Os caras sem capacete. Tomou só uma balinha. E... Mano, tô muito feliz com o jogo, mano. Ganhou a Scar Cupido Rosa de graça, mano. Não tinha nenhuma Scar permanente. O cara aqui também já vai tomar mais capa. Mano, esse jogo tá muito top, mano. Agora, Call of Duty, não sei. Comenta aí o que vocês acham, mano. E, galera. Como eu tava falando, mano. Eu vou ter que desenvolver um método a jogar com o dedo liso. Que não seja com... É... Com... Como é que chama? Com óleo, com creme. Que é muito perigoso, mano. Agora você tem uma película de vidro reforçada em aço e inox, mano. Não precisa preocupar tanto. Agora você que joga sem película, todo dia. Passa um 3 litros de creme em cima da tela, mano. Aí, pode preocupar, mano. É, porque aí fica realmente muito difícil. Mas tem cara aqui. Vamos ver se vai dar um daninho nele. Deu um dano nele aqui. Meu cachorro tá latindo. Meu Deus. O cachorro só lata na hora que eu quero narrar. Nossa senhora, galera. Meu Deus. Mas eu acho que o som do cachorro nem tá saindo aí. Eu vou... Eu tô falando de cachorro, hora dessas. Vou dar uma subida aqui, ó. O cara tá aqui. Eita, eu tô meio com medo aqui, galera. Porque eu tô com 8kg. Se eu morrer aqui agora, tchau pro vídeo. O cara tá de doze. Vai que ele caga um capo ali em mim. Vou tacar uma granadinha aqui, ó. Vamos ver se ele vai morrer na granada. E tchau. Tamo junto, é nóis. Galera, salve pro Victor. Ele pediu salve pra mim lá no Instagram, mano. Então, se você quer um salvezinho aqui no vídeo, vai lá no meu Insta. Tamo junto, é nóis, mano. E pra quem quer jogar comigo, quer jogar, tirar um x1zinho lá do treinamento que eu fiz aí no canal, mano. Tem o Discord lá na biografia do Insta e no link da descrição, mano. É, no segundo link da descrição aí tem o meu Discord. E eu tô online lá direto, mano. Tô fazendo essa sala personalizada pros inscritos, pra jogar, mano. Então, se você quer jogar, cola lá. Eu sempre aviso lá no Instagram. Mais cara ali. Mais 3 minutos de vídeo pra... Deixa eu ver quantas pessoas vivas. 5 pessoas vivas. Ô, mano. Que calma. O pinga é muito ruim aqui em casa, mano. Aí, deve tá tudo bugado. Nem sei se eu já morri, mano. Porque o pinga é muito ruim. E, galera, vocês sabem solução. Ó, pra internet ruim. Aí, mano. Quem sabe solução pra internet... Vou gelar aqui, porque eu tô com medo. Ele matou o cara lá. Tá indo embora ali. Já vai tomar o capa. Oxe, não vai subir capa. Ah, não, mano. O cara tá parado, velho. Meu Deus, velho. Muito boot na sala, mano. Não dá nem pra jogar, velho. Galera, vocês sabem algum método aí? Tipo VPN, alguma coisa. Pra dar uma melhorada no ping, mano. Porque eu tenho medo de fazer root, sabe? Queimar meu celular, porque aí foi muito difícil de tá comprando. Então, tamo junto, é nóis. E, galera, finalmente consegui monetizar o canal aí, mano. Vocês podem ver o tanto de anúncio. Quero pedir desculpa, mano. Porque eu demorei muito, ó. A monetizar. E vocês acham que é bom, né? Que não venha anúncio. Mas, só tem mais dois caras vivos aqui. Não tem nem graça mais da partida. Então, tamo junto, é nóis. É, muito boot na sala. Galera, é... Obrigado a todos mesmo, mano. 23 mil inscritos. Não é pra qualquer um, mano. Em dois meses de canal que eu tô postando vídeo sério. Antes eu postava vídeo muito ruim, qualidade muito ruim. Mas, que a gente não pode esquecer a humildade. Porque, segundo o filósofo Arnold Schwarzenegger, uma partícula de átomo misturada com três cálcios de hidrogênio... Opa, cara, aqui. Agora eu falo do Arnold Schwarzenegger. Pera aí. É bootzão. Tacou gelo aqui. Eu tava com 35 gelo. Taca o gelo aqui só pro cara achar que eu tô enfeitando aqui. Oxe, o cara já vazou. Foi lá pro riba. Perdi ele de vista. Não tomou capa. Já vai tomar capa aqui. Eu até fiquei com dó. Dá com a buca da cabeça dele, mano. Finge pro reto aqui. Gelei. Ping ruim. Oh, bora que borra. O cara aqui tá mais sumido do que... Meu amigo Vinic... Oh. Pera aí. Já vai tomar balinha gelo de novo aqui só pra enfeitar. Tô com sete gelo ainda. Caraca. Mais cara ali. Nossa, mano. Cara de arbusto, velho. Olha isso. Essas partidas, mano. Tô de uma dois. Dois mil setecentos e oitenta pontos. Tava na hora. Fui gravar um squad aleatório. Não deu certo. Caiu uns pontinhos. Mas tamo junto é nóis. Só mais um aqui. E galera, segundo o filósofo Joseph Hattley... É... Nossa, mano. É boot, velho. Olha isso. Eu vou tentar trollar ele aqui com a movimentação. Só pra ver o que... A reação dele. Oh, gelo lá na frente. Gelo aqui atrás. Só pra ver o que ele vai tá fazendo, mano. Mano, muito boot. Oh, vou reto aqui. Finge que fui, voltei. Finge que vou, fui. Oh. Nem sei o que eu tô falando mais, mas eu vou matar esse cara aqui logo. Tamo junto é nóis, tropinha. Eu tomo um capa aqui. Não vai fugir não, capa. Tamo junto é nóis. Não vai fugir não, capa.